Inscreva-se agora no canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! Fomos Testemunhas de Jeová! Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês estarem assistindo esse vídeo. O caminho é um vídeo de desabafo, vai ser muito importante para mim, tá bom? Vai ser como se fosse uma parte de uma terapia, né? Poder expressar aqui o que eu vou falar, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria pedir, né, por favor, que quem é Testemunha de Jeová, não assista esse vídeo, tá? Porque eu vou falar aqui algumas verdades que doem, tá? Algumas verdades que doeu para mim, quando eu descobri, né, tudo o que se passa, toda a verdade lá dentro, tá? Então, tem muitas Testemunhas de Jeová que não estão preparadas para isso. Então, por favor, se você é Testemunha de Jeová, não assista esse vídeo. Vai fazer umas pesquisas no JW.org, vai preparar reunião, algo parecido, tá bom? Aí, se um dia você estiver preparado para poder assistir, pode voltar, né? Porque esse vídeo aqui eu quero deixar ele permanente, né? Se ninguém tirar ele fora do ar, eu quero deixar ele permanente na internet, tá bom? Então, né, por que que eu resolvi fazer esse vídeo como fosse, como uma forma de desabafo, né? É que aconteceu algumas coisas comigo, né, quando eu estava ali na organização, que me deixaram muito chateado. E eu queria expressar isso, né, pra todos possam entender. Então, teve muitas consequências na minha vida e eu queria deixar as pessoas a pares, né? Eu sei que a gente não tem nada a ver com a vida do outro, né? Mas eu, de coração, quero expressar o que está acontecendo comigo, né? Então, eu fui testemunha de Jeová desde os meus... desde criança, por assim dizer, né? Minha mãe batizou eu era criança. Então, aqui eu vou contar um pouquinho rapidinho, né, sobre a minha trajetória, né, como testemunha de Jeová. Não vou falar aqui pra poder me vangloriar, pra poder me achar, não, não é isso, né? Mas eu vou falar aqui com o objetivo de saber que todos saibam, né, que o que eu fiz, o que aconteceu, foi consciente, né? Não foi movido pela emoção, nada, né? Foi movido pela razão e pelo conhecimento exato, tá bom? Então, alguns já me conhecem, né? Me conhecem, às vezes, até sem barba, né? Nunca tinha usado barba, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é que a barba, ela faz parte da pessoa, né? Faz parte do homem, né? A Bíblia não proíbe, tá bom? Então, tô começando a usar a barba, tô curtindo. A barba, tô curtindo. Então, vamos ver como que vai ser, tá? Então, eu fui publicador, né, criança, né? Com oito anos de idade, já tava saindo no campo, pra falar sobre as boas nomes, né? Eu me batizei, nascei mãe de Jeová com 14 anos, né? Depois que eu batizei, em 14 anos, foi uma congregação pequena, né? Era só uma congregação em Mandaguari, estado do Paraná. E eu tive uma boa trajetória, né? Eu fui bastante usado na congregação, né? Por ser um jovem, né? Disposto, com vigor. Fui da língua de sinais cerca de cinco anos, logo depois que eu batizei. Aprendi essa língua, né? Tive essa oportunidade de ajudar os surdos, né? Aprender com respeito da Bíblia. Fui pioneiro regular no território durante três anos, na cidade de Jandaia do Sul, no Paraná. Participei também da construção do Salão do Reino. Fui servo de construção, só que voluntário. E também participei de várias construções aqui na região, né? Pela CRC, como era chamada antes. Tanto que a minha profissão hoje, eu sou azulejista, devido ao quê? Algumas coisas eu também aprendi na construção. Então, uma das coisas que eu agradeço, né? A organização, eu coloco agora aqui como organização do corpo governante. Eu agradeço por até ter a minha profissão. E eu fui servo ministerial com 19 anos. Da partir de 19 anos, eu fui servo ministerial durante sete anos. Fazendo discurso, fazendo partes e outras coisas mecânicas. E também fui designado ancião com 26 anos de idade. Então, fui ancião durante cerca de 14 anos. Então, nesses 14 anos, eu passei por todos os privilégios. Fiz discursos em assembleias, congressos. O único privilégio, né? O cargo que eu não tive foi de coordenador. Nunca tive essa pretensão. Sempre gostei de ser secretário. Então, eu era conhecido como um secretário da congregação. Então, eu gosto de mexer com números. Eles gostam de mexer com planilha. Eu tinha bastante interação com os irmãos. Então, eu gostava muito desse privilégio. Bom, e aí o que aconteceu? Aí, durante esse período, né? Quando eu estava de ancião, né? E também, quando eu estava com o testemunho de Jeová, eu tive algumas dúvidas, né? Que eu deixava pra lá. Falei assim, não, eu não vou deixar pra lá. Porque, às vezes, o Jeová, no tempo certo, ele cuida. Pra que a gente possa, como que eu vou dizer, responder as perguntas, né? Então, eu deixava essas perguntas que eu tinha, como se fosse numa caixa, né? Ou dentro de uma gaveta, por assim dizer, e trancava com chave. Não mexia com isso. Mas, a partir de quando essas perguntas começaram a me atormentar, né? Apesar da minha consciência, aí eu tive que ir atrás. Então, foi o que aconteceu, né? Então, o objetivo desse vídeo, aqui, é o seguinte. É de poder expressar. De poder falar que eu passei por uma comissão de educativo, né? Por causa das minhas dúvidas, né? Nesse meio tempo, eu deixei o privilégio de ancião em maio de 2022, desse ano. E comecei a estudar profundamente a Bíblia. Eu tive algumas dúvidas que levei aos anciãos. E eles não souberam responder. Mesmo nas comissões, nas visitas de pastoreio. E, mesmo assim, houve a desassociação. Eu acredito que é de forma injusta. Porque eu mostrei tudo na Bíblia. Quis mostrar várias coisas, só que eles não permitiram. Eu tenho até a comissão judicativa gravada. Tenho a comissão de apelação gravada. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser assistir. Tá bom? Qual que é o objetivo, também, desse vídeo? É que, nesse meio tempo, depois que eu saí, né? Que eu fui, assim, desassociado injustamente. Eu considero injustamente, vocês podem ver lá no vídeo. Não teve base, tá? Fui acusado de apostasia. Apostasia é falar contra Jeová, Jesus e a Bíblia. Há uma organização, uma organização qualquer no mundo. Então, eu considero-lhe como um dissidente. Que saiu de uma organização religiosa qualquer. No caso, ali, a organização do corpo governante. Mais conhecido como as testemunhas de Jeová. Sobre isso, né? Então, eu tive ali algumas perguntas que eu fiz, né? Com base nas minhas pesquisas. E eu não obtive respostas. E também, eu fui impedido de mostrar na Bíblia algumas coisas. Algumas coisas. Bem pouquinho, eles deixaram. Mas outras coisas, não. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma sequência de quatro vídeos, tá bom? Que foram, praticamente, quatro perguntas que eu levantei ali. Teve outras. Só que eu só quis colocar as quatro perguntas. Pra quem quiser saber qual que era o meu ponto de vista bíblico. Não é atacando o corpo governante. Não é atacando a Sistema de Jeová, o conhecimento que eles têm. Eu tenho a forma de respeitar. Tem que ser respeitado. Mas, a minha forma de entender é que eles não respeitaram as minhas dúvidas. Os meus questionamentos. E as minhas perguntas. Então, eu elaborei ali uma série de quatro vídeos. Falando sobre... Eu vou até colocar aqui. Mais ou menos aqui. A série dá pra poder colocar. O link ou as fotos dos vídeos que vai ser. Então, falando sobre a desassociação. Falando sobre o paraíso na Terra. Ressurreição no reinado milenário. E o corpo governante. São quatro coisas que eu levantei ali nas comissões. Então, vocês podem ficar bem à vontade. E o objetivo também mais desse vídeo. É porque eu me sinto a... Sabe quando você fica agoniado que você tem que resolver uma situação? Você tem que fechar um ciclo. Então, eu me sinto aqui como fechando um ciclo da minha vida. Tá bom? Com respeito à parte de ser testemunha de Jeová. Eu não coloco aqui testemunha de Jeová. Porque eu acredito que testemunha de Jeová. É aquele que tem dado testemunha sobre o que Jeová e Jesus Cristo tem feito. Que está na Bíblia. Ok. Mas eu falo assim. Acabar o ciclo. Acabar esse arco com respeito a ter uma ligação com algum tipo de organização religiosa. Tá bom? Então, aqui esse vídeo é mostrando que eu não pretendo voltar. Se eu voltar um dia, vai ser com respeito a grandes mudanças que podem acontecer. Mudanças que vêm lá de cima. Lá de cima que eu falo. Lá dos membros do corpo governante mesmo. Por respeito a algumas doutrinas. Então, eu sinto muito. Eu tinha muitos amigos. Entre aspas, por assim dizer. Pessoas que eu amo muito. A minha família. Então, quem sabe, quando a gente sai desse jeito. A família abandona, a esposa. Eu tenho ainda o meu filho, que é de menor. Então, é o que eu tenho mais contato. Mas a família, infelizmente, a gente fica sem. Mas faz parte. Eu fiquei, esses meses, quando eu estava estudando, eu fiquei preparado para que isso acontecesse. Mas, infelizmente, eu só não estava preparado pela separação da minha esposa. Eu não estava preparado, porque eu acreditava que ela ia não entender, mas respeitar. Entender, eu sabia que não ia entender. Mas, a respeitar, o ponto de vista. Mas, foi também um ciclo que se fecha. Eu admiro muito ela, a minha esposa. Eu não vou falar o nome dela, porque eu quero evitar situações com ela. Tá bom? Mas, a questão de amor, a gente não pode falar assim. Que, ah, mas eu vou esquecer. Não tem, é um casamento de 15 anos. Então, é algo que vai esquecer. Mas, é um ciclo que vai se fechar. O tempo cura tudo. Desejo tudo de bom para ela também. Ela é a mãe do meu filho. Então, é isso. E, fechando esse ciclo, o objetivo aqui também é de saber que muitas pessoas passam pela situação que eu estou passando. Até pior, eu conversei, conheci muitas pessoas, muitos irmãos, assim, que ainda são testemunhas de Jeová. Depois que eu coloquei o vídeo na internet, entraram comigo, falando, conversando. Falando que, realmente, o que eu fiz estava correto, o que eu tinha que falar. Só que, são pessoas que vão ficar ocultas. Por quê? Por causa disso. A questão da família, perder a família, perder amigos. E eu não culpo eles. Eu não culpo eles porque é doloroso. Porque, às vezes, você quer sair da organização, do corpo governante, vai devagar. Tem um termo que eu achei interessante, é sair a francesa. Então, vai deixando, vai saindo aos poucos, devagar. Não precisa fazer igual eu fiz. Eu fiz porque eu senti a necessidade de poder expor. Tanto que o objetivo foi isso. Eu ter gravado, porque o meu objetivo era expor o que estava acontecendo. Então, eu, como fui da dianteira por muitos anos, eu vi essa necessidade de poder expor. Mas, não passa. Não precisa passar por uma angústia dessa. É muito angustiante. A gente pensa que está preparado, mas não está preparado. Não está preparado. Eu pensei assim, eu vou estudar, eu vou meditar, pedir algumas opiniões. Mas, mesmo assim, passei por, ainda estou passando, fazendo tratamento com psicoterapeuta. Isso é muito bom. Até os que estão lá dentro, é bom passar por um psicoterapeuta. Ajuda bastante. É uma das coisas que me ajudou a não tomar uma, como que eu vou dizer, uma medida extrema. Uma medida extrema contra a minha vida. Porque é angustiante. Você olhar, você não vê a sua esposa, você não vê teu filho. As pessoas que eram teus amigos se afastarem. Então, é angustiante. Mas, pelo outro lado, abre-se o que? Como se eu tivesse saído de uma bolha. E eu consegui ver o que existe fora dessa bolha. Então, eu encontrei outros amigos. Pessoas que, às vezes, eu não percebia que poderiam estar do meu lado me apoiando. Estão me apoiando. Dezenas de pessoas na internet mesmo. Pessoas que eu não conhecia ou entrou em contato comigo. Então, eu fico agradecido. Então, a gente tem que fechar um ciclo. Eu vejo assim. Fecha um ciclo para poder abrir esse outro. E eu vejo essa necessidade. Tá bom? E é só para poder deixar bem claro. Eu estou movendo uma ação no Ministério Público. Contra... Não contra a organização em si. Porque a organização é muito alta para a gente poder conseguir atingir. Mas contra as pessoas que cometeram a violação de direitos humanos. E a fomentação à alienação parental. Eu não vou comentar muito sobre esse assunto. Tá bom? Porque está sob segredo de justiça. Só quem precisa saber que vai estar sabendo. Então, só para deixar claro que está sendo movida uma ação no Ministério Público. Quem quiser saber alguns detalhes. Eu não posso explorar isso publicamente. Pode me procurar. Eu vou colocar na descrição o meu celular. Eu tenho o celular. O número de celular é tanto o pessoal como o profissional. Eu vou deixar o meu pessoal na descrição. Então, você pode ficar bem à vontade. Poder perguntar. Ver como que funciona essa questão de direitos. Direitos humanos. Por quê? Qual que é a base que eu uso? Porque se o corpo governante fala que tudo é com base na Bíblia. Por que a lei está indo contra isso? O que está acontecendo na Noruega. É o que está acontecendo comigo. O que acontece com muitas vezes. Testemunhas de Jeová na Austrália também. É só dar uma pesquisada. Alguns países. Só para ter uma ideia. O corpo governante só menciona mais com respeito a Rússia ser perseguida. Mas as testemunhas de Jeová estão sendo perseguidas em mais de 30 países. Tá? Dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada. Saia fora da bolha. Tá bom? Até essa questão de violação da lei. Pode me procurar que eu, em particular, eu explique certinho. Como que está o andamento do Ministério Público. Do que está sendo feito. Tá bom? Não vou colocar aqui muitos detalhes. Acho que é isso. Tá bom? Então eu estou fechando esse ciclo. Tá? Então eu agradeço de coração a vocês que ouviram esse vídeo até aqui. Tá bom? Lembrando que eu não tenho nada contra a testemunha de Jeová. Não tenho nada contra a organização em si. Mas alguns procedimentos que não são bíblicos. E eu não posso fechar os olhos a isso. Então a gente quer ser uma pessoa sincera. Porque eu sei que Jeová vai cobrar. Jesus Cristo ele vai cobrar. Sentindo-se uma atitude. Eu, de coração, eu perdoo os anciãos. Foram um total de oito anciãos. Mais o superintendente de circuito. Que cuidaram do meu caso. Tá bom? Eu perdoo eles pela falta de não saber lidar com a situação com base na Bíblia. Mas eu sei que tudo isso se deve ao que? As instruções. Tem que se cumprir as instruções. Então eu se coloco no lugar deles. Até o psicoterapeuta falou. Diante de toda essa situação, eu tenho que colocar no lugar da pessoa. Se a pessoa que está ali, se eu tivesse no lugar dela, o que eu iria fazer? Eu iria fazer exatamente igual. Porque são instruções. São coagidas, por assim dizer, pelas instruções. Então eu perdoo. Perdoa a minha esposa. Porque ela também... A questão da coação, da organização. Das instruções. Que não são bíblicas. Eu perdoo. Não tenho mágoa. De coração, eu não tenho mágoa. Mas eu quero seguir a minha vida. Seguir a minha vida. Sabendo que Jeová, Jesus Cristo, está me ajudando. Que a Bíblia está me guiando. Não vou seguir uma outra religião. Eu quero ser uma pessoa espiritualizada. Não é esse o meu objetivo. Eu quero seguir o que a Bíblia diz. Eu quero ser sincero nessa parte. Tá bom? E esse vídeo também eu quero fazer uma consideração, uma homenagem, por assim dizer, a todos que estão passando por dificuldades assim. Tá bom? Principalmente os que estão desassociados. E os que estão lá dentro, que estão sofrendo. Sabendo o que está acontecendo. A verdade da verdade. E mesmo assim, não tem como sair. É uma homenagem a isso. A questão de mover para o Ministério Público. É de poder também saber que as autoridades têm que saber. Assim como está acontecendo lá na Noruega, na Austrália, na Eritéria, na Rússia, na Coreia do Sul e em outros países. Esses são os países que eu lembro. Passam por dificuldades assim. Tá bom? Conversei com muitos, muitos desassociados. Mãe que criaram seus filhos sozinha. Passaram por dificuldade. Muitos que perderam a família. Perderam os filhos. Não conversa mais. Idosos que estão ali sendo rejeitados. Tanto que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui dois vídeos. Tá? Na sequência. Mostrando um vídeo. Mostrando sobre como que é ensinado as crianças. Dentro da organização. Como vai falar com o coleguinha na escola. Então, um vídeo da internet eu vou colocar aqui. Passado nós conversamos um pouquinho. Você me disse que teve uma conversinha com seus colegas. Foi isso mesmo? Foi. E você conversou sobre o que com eles? Porque tem um paraíso aqui na terra. Olha. Eles gostaram da conversa? Mas era uma mentira. Como é que é? Mas era uma mentira. Eles acharam que era uma mentira sua? É. Qual foi o coleguinha que disse que era uma mentira? Pedro Henrique. Pedro Henrique tem simulho. Ele entrega o nome dele. E aí? Qual foi a sua resposta para o Pedro Henrique? Ele ia morrer. Ele ia morrer. Eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então, foi isso que Jeová prometeu. Esses são os inimigos de Jeová. E eles desaparecerão como fumaça. Na última reunião que eu fui, eu conversei com o supervivente de circuito. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu não vou falar. Eu quero que vocês vejam o vídeo para ver a forma que eu fui tratado lá dentro. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Você disse que vai nos processar, infelizmente. Então, quando eu estiver em juízo, a gente vê isso aí. Tá bom. Você chega... É descociado. Tudo bom? Não lembra de mim? Viu? Você lembra de mim? Não lembra mais? Não lembra? Estou gravando. Como é que está a gente gravando? Tudo bem, querido? Não é? Se você ficar à vontade, chamar a polícia, pode chamar, tá? Isso. Eu lamento muito, hein, Pablo? Não lamento. No fundo do meu coração. Não lamento. Você viu os vídeos? Jeová sabe. Você viu os vídeos? Você não viu? Olha a forma injusta que foi disciplinada. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós queremos ter uma reunião digna. Não, eu não vou atrapalhar a reunião. Não vou atrapalhar. Eu não posso fazer isso. Senão eu só saio perdendo. Ok, eu acho que é isso mesmo, tá bom? Muito obrigado, de coração, tá? Eu não pretendo mais fazer vídeo, tá? Eu, no começo, eu pretendia ser um ativista, mas eu vejo que essa parte não é pra mim. Eu quero só deixar aqui como se fosse um legado, na internet, né? Tanto esse vídeo, como os quatro aqui, pra que um dia, quem quiser pesquisar, possa encontrar esse vídeo. E também que é um objetivo de quando lá na frente, às vezes os meus amigos que estão lá dentro, minha ex-esposa agora, né? Colocar como ex-esposa, que a gente tá em processo de separação, provavelmente também, né? Um divórcio. Ela vai que um dia aconteça, ela veja a verdade, ela vai ver que eu tentei fazer de tudo. E principalmente o meu filho. Chegar lá na frente, né? O meu filho vê que eu fiz de tudo pra poder ajudar, né? Eu não fui hipócrita. Ou isso aí. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção, tá? Bons estudos que Jeová e Jesus Cristo possam estar abençoando vocês também. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. Tchau.